Ele é pastor, compositor, cantor, escritor, engenheiro, casado e exemplo de pai de família. Na música já são mais de 14 discos lançados e ele, Marcelo Crivella, emocionou o público no canto pela paz. Onde está a esperança, agora é a hora da gente dar a mão num canto pela paz. No meu país ser mais feliz, paz no meu país, paz no meu país, paz no meu país, paz no meu país. Vidas perdidas, gente inocente, irmão contra irmão, quanto sangue derramado em vão. Onde anda o amor, onde está a esperança, agora é a hora da gente dar a mão. Não canto pela paz, pro meu país ser mais feliz, paz no meu país. Paz no meu país, paz no meu país. Paz no meu país Paz no meu país Vidas perdidas Gente inocente Irmão contra irmão Quanto sangue derramado em vão Onde anda o amor? Onde está a esperança? Agora é a hora Da gente dar a mão Num canto pela paz Pro meu país ser mais feliz Paz no meu país 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 Contamos com a presença dele Marcelo Crivella Muito obrigada por estar conosco Eu é que agradeço a honra De poder estar com vocês aqui E olha que momento maravilhoso É o clima É a mata É a parque Mas sobretudo Esse povo abençoado Que ergue os braços Pro céu E louvo a Deus E louvo a Deus com todo o coração É um momento especial Não é? É verdade E Marcelo Crivella A gente sabe que aqui Era um presídio Não é? O Carandiru Que já teve até filme Mostrando o que acontecia aqui O que já deve ter acontecido também E tanta morte Destruição Trevas Que antes Habitaram este lugar Na verdade Até os organizadores Do evento Me disseram Que onde o público está É exatamente Onde era O pavilhão 9 Do Carandiru Hoje Um evento Como este Trazendo música cristã Que fale de paz Num lugar Tão simbólico Você acredita Que há algo Também De Deus Nisso tudo? Eu acredito Eu acredito Que se cumpre aquela palavra De Ezequiel Quando Deus Levou ele Para o vale Dos ossos secos E perguntou Podem esses ossos Reviverem? Só tu sabe Senhor Profetiza Ossos secos Ouvi a palavra Do Senhor É mais ou menos Isso aqui hoje O Carandiru Era um presídio medieval As pessoas Eram barbarizadas Vegetavam Muitos ficavam presos Até depois De cumprir a pena Droga Prostituição Violência Temos até um dia Que a polícia entrou E matou 100 Numa revolta Hoje não tem nada disso Hoje aqui a gente fala De Jesus Da paz Hoje a presença de Deus É viva entre nós Pecados são perdoados As doenças são curadas As lágrimas são enxugadas O fraco é fortalecido É um momento fantástico Tudo isso mudou Graças a Deus E a gente faz parte disso, né? É verdade É uma honra E falando sobre tudo isso Você acredita que a música É capaz De alcançar um coração É capaz De mudar A vida de uma pessoa Trazendo paz A música? Eu acho que sim Jesus Depois de ter feito A última santa ceia Antes de partir Para o Getsemane Ele cantou Era uma quinta-feira Duas, três horas da tarde Jesus fez um cântico Junto com os seus discípulos Antes de partir Para aquelas três orações Pai, afasta de mim esse cálice E que Deus não pôde afastar Da maneira que a música é divina A música é extraordinária E eu tenho a impressão De que essa música Que hoje aqui No Parque da Juventude Está sendo levada pela rede Feliz FM Para todo o Brasil Com certeza vai ser Aquela palavra que levanta Os ossos secos E fazem eles reviverem Demais Este é o especial Canto pela Paz Marcelo Crivella Uma das grandes atrações